Olá pessoal, o Climática e Raciocínio Lógico traz hoje mais uma questão envolvendo a geometria, mais especificamente a área de figuras planas com dobraduras. É a questão da zona de papel 10x24 cm. O enunciado é o seguinte. Da questão que caiu na prova da primeira fase de 2005, nível 3 é a questão número 2. Foi pedida na Olimpíada Brasileira de Matemática da Escola Pública, OBMEP. O enunciado é uma folha de papel retangular de 10 cm de largura por 24 cm de comprimento foi dobrada de forma a obter uma folha dupla de 10 cm de largura por 12 cm de comprimento. Em seguida, a folha dobrada foi cortada ao meio, paralelamente à dobra, obtendo-se assim 3 pedaços retangulares. Qual é a área do maior desses pedaços? Bem, em primeiro lugar, vamos aqui desenhar uma folha retangular, né? 10 cm de comprimento. Então, essa largura é 10 cm. Supongo que seja isso, né? Vamos dizer, então, que nós teremos aqui 10 cm, que seria, vamos chamar isso aqui de largura, e o comprimento total 24 cm, né? Portanto, daqui pra cá 10 cm, né? Daqui pra cá 24 cm. O examinador diz que essa folha foi dobrada, que pode obter uma folha dupla, né? Então, uma folha dupla de 10 cm de largura por 12 comprimentos. Então, é o seguinte, se ela foi dobrada, é como se a gente fizesse o seguinte, pegasse essa ponta aqui e trouxesse pra juntar com essa outra ponta, né? Quando eu faço isso, eu vou fazer isso com base aqui em uma dobradura central, né? Que eu posso chamar, né? De a dobra, dobra central, certo? Então, vamos fazer isso. É como se eu ficasse com um retângulo assim, olha. O que foi que aconteceu? Essa parte aqui, né? Ela ficou embaixo, em cima dessa parte aqui. Eu trouxe assim, né? Bem, então, eu vou ter o quê? O que foi que sobrou? Ora, sobre essa ótica, aqui em cima, daqui com 10 cm, né? Como eu dobrei ao meio, se eu tenho 24 cm, evidentemente, dividido por 12 dá 12 cm. Então, significa que essa distância aqui vale 12 cm. Obviamente, que eu não fiz aqui com a precisão, né? Visualmente, até talvez não seja esta distância aqui pra cá, igual a esta distância aqui pra cá. Mas, vamos supor que seja assim. Então, 12 cm, né? Lembrando que eu tenho um pedaço de folha embaixo, um pedaço de folha em cima, e mesmo a dimensão. Em seguida, essa folha dobrada foi cortada ao meio, paralelamente à dobra. Olha, ela foi cortada ao meio, paralelamente à dobra. O que é a dobra? É isso aqui, ó. A dobra é isso aqui. Então, se ela foi cortada ao meio, paralelamente à dobra, pode ser assim, 3 pedaços de folha regulada. Só que ela foi cortada ao meio, paralelamente à dobra. Então, o meio seria alguma coisa aqui assim. Ou seja, eu pego 6 cm aqui, e 6 cm aqui. Porque o total aqui vale 12. 12 dá 6, né? Perfeito? Então, como é que vai ficar? Aí, se a gente começar a estudar, quanto é a área do maior desses pedaços, né? Bem, então é o seguinte. Esses pedaços que sobraram, a gente vai ter que fazer aqui um inferência. A gente vai dizer que sobraram de pedaços, né? Olha bem. Esse pedaço aqui, a gente cortou bem aqui, vamos supor, com a tesoura. Perfeito? Ao cortar com a tesoura, você sabe que fica um pedaço em cima e embaixo. Só que esse pedaço vai ficar solto aqui. Ou seja, eu vou ter dois pedaços soltos de 6 cm por 12. Por quê? Porque a tesoura cortou, né? Então, eu vou ter dois pedaços aqui, ó. Vamos supor que esse é o pedaço de baixo, esse aqui é o pedaço de cima. Então, vamos colocar dimensões, né? A dimensão em cima. Aqui nós teremos 6 cm, evidentemente que aqui também é 5. Aqui eu vou ter 10 cm, e aqui também 10 cm. Agora, há um detalhe. O outro pedaço aqui, ele tem uma dobradura. Essa dobradura, ela não foi cortada, ela permaneça no vídeo. Então, quando eu separar este pedaço daqui, são dois pedaços um em cima do outro. Este outro pedaço aqui, este outro pedaço aqui, logicamente, você olhar à primeira vista, você vai pensar que ele só tem isso aqui. Mas não, ele tem um em cima e um embaixo. Só que existem os níveis, não foram cortados. Então, na prática, é como se fossem dois pedaços, né? Seria um de cima, um esporteiro de cima. Mas, este de cima, ele é igual ao de baixo. Mas eles estão níveis. Então, é melhor a gente fazer o seguinte. É como se a gente rebatesse, a gente trouxesse aqui. Por exemplo, o de cima daqui, a gente traz para cá. Então, eu vou abrir a folha, porque a folha está unida, só que ela está dobrada. Quando eu abrir, ela vai ficar com dois pedaços. Sendo que bem aqui, por exemplo, sendo que bem aqui, tecnicamente, este daqui, vamos supor, aqui. Perfeito? Seria este daqui. Quando eu rebati para lá, ele virou outro pedaço. Então, como é que vai ser o tamanho deste aqui? Eu sei, pessoal, que aqui tem seis, porque este aqui vale seis. E este aqui vale dez. E aqui também vale seis, porque eu só quis abrir, como se fosse uma página de um livro, né? E aqui continua com dez. Não é? Aí, o examinador perde. Qual é a área do maior dos pedaços? Vamos calcular as áreas, então. A primeira área aqui, seis vezes dez. Quanto é? Seis vezes dez é igual a setenta. Sessenta o quê? Centímetros quadrados. E aqui também é seis vezes dez. Que também é sessenta. Centímetros quadrados. E agora nós vamos para a área da última. A última é esta daqui. Não é esta daqui. É que a gente desdobou a figura. Então, esta área aqui é seis mais seis vezes dez. É base vezes altura. Também em retângulo. Seis mais seis dá doze. Doze vezes dez dá cento e vinte. São cento e vinte centímetros quadrados. Esta daqui, pessoal, é a nossa resposta. Que nós, então, vamos marcar no gabarito. Lá no gabarito. As opções aqui. Cento e vinte metros quadrados. Então, a nossa resposta é o item C. Grato pela atenção. Continue a avaliar nosso canal. A se inscrever em nosso canal. E a mandar seus comentários. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.